Batman da Sunsoft é um jogo que eu não joguei até agora na minha vida, mas eu sei que é um jogo bom porque é um jogo de NES da Sunsoft e basicamente, consequentemente, isso significa que é um jogo bom mas, ah, pelo que eu vi é simplesmente jogo simples no qual você pula, você dá porrada eu acho que você pode ter algum projétil em algum momento, mas eu não tenho certeza ah, apareceu um cara e ele simplesmente explode, ok isso aqui é bem Shatterhand, você consegue ter um all jump, que é legal, sem dúvida alguma e o pulo tem um atraso, uou, ok, Gables existem, não Andi Gables existem, e o jeito que você se controla no ar é definitivamente algo intrigante isso aqui é extremamente Shatterhand em sua natureza ok, ok, Batman absolutamente pode dar porrada em Gables a propósito, eu acabei de ver, ok, não, 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 não morra imediatamente joga bem, oh, 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 meu Deus você pode usar boomerangues e você pode... você tem outras armas você tem outras armas, você é cheio das bugigangas porque você é um Batman e você é cheio das bugigangas e você tem uma arma, ahn, ok Batman pode utilizar armas desde que é claro Ou você pode escolher entre diversas coisas Ok, tudo bem, isso é interessante Basicamente ele tem munição e você pode escolher entre diversas coisas E evidentemente o Boomerang é a melhor coisa que você pode utilizar aqui Ok, você não pausa, ok, pause é select Ok, eu estive confuso ali por alguns segundos, mas tudo bem Simplesmente utilizo o Boomerang Eu acho que isso provavelmente é algo que eu deveria deixar para utilizar em chefes Agora que eu estou pensando sobre isso Mas quer saber? Eu não sei Eu vou simplesmente... Oh, 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 e você automaticamente... Ok, aquilo é uma bomba Volta para socos quando aquilo acontece Ok Hum, não sei como lidar com aquilo Provavelmente tem uma arma específica que eu tenho que utilizar, mas eu não sei Ok Míssil... não... isso aqui... Oh, oh, ok Sei exatamente o que fazer agora Eu sei que eu tenho que subir por aqui E o que eu ganho com isso? Então é uma boa pergunta Isso aqui foi um atalho... eu não sei Isso aqui é um grande mistério E aqui... aham! Oh, não! Ah! Aquilo foi tágico Como exatamente eu poderia não ser atingido ali? Eu não tenho a menor ideia, mas tudo bem Ok Hum... ok, ok, ok Beleza, beleza Isso aqui é honestamente um jogo bem mais complexo do que eu imaginava Olha só para... Olha só para esse level design de Elecman aqui acontecendo Tipo, simplesmente as plataformas com o Gables ali É certo que a grande diferença é que você pode simplesmente Com o seu ataque básico Sair destruindo esses robôs aqui Robôs que só realmente fazem qualquer sentido remoto Se você estiver lutando contra um herói de videogame Tipo... você acha que um robô com espinhos ali em cima Seria... oh... ok Seria útil contra... literalmente... qualquer... Seria útil de qualquer maneira contra o Batman Tipo, aquilo... o que é aquele robô? Além de um espinho que... anda... ok... oh... Você é um problema Sabia disso? Uh... Oh meu Deus, como é que eu consegui dizer daquilo? Eu não tenho a menor ideia Eu não tenho a menor ideia de quantas idas você tem Eu não tenho a menor ideia de quantos continuos você pode ou não ter Eu só sei... Que... eu adoraria... Ok Vamos descer! Isso é uma boa ideia? Isso é uma ideia ruim? Isso é um ninja... Ok Aquele era um ninja Simplesmente sendo atingido ali por batarangues Ali... Sem... sem reação nenhuma Eu acho que aquele... Ninja estava meio cozido ali Ok Ok Uou, 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 uou Você é rápido E... Uou, Batman simplesmente explodindo em chamas Ok, tudo bem Ele faz isso Então ele desce É, então Uou Uou Ok Eu acho que eu acabei de descobrir um padrão Ok Ia, i, i Eu, de fato, acredito que eu encontrei um padrão Se eu simplesmente ficar aqui Ele não consegue me atingir muito, não é verdade? Ok, beleza Isso é ótimo Eu só preciso... Ah, eu sequer preciso ficar agachado Boa pergunta Ah, eu vou simplesmente ficar fazendo... Oh, eu posso atingir ele múltiplas vezes ali Ok Fique de pé E ele simplesmente explode violentamente Ok, tudo bem Batman definitivamente não mata Confirmado Confirmado Mas ele definitivamente... Novamente, Batman absolutamente utiliza armas em seu carro Desde que ele não esteja fisicamente segurando Tá, tudo ok Confirmado Tem robôs aqui Robôs com carras de Wolverine também O que absolutamente não era uma coisa que eu imaginava aqui Ah, pra falar a verdade, todo mundo sabe Ok, eu pensei que isso fosse espinhos Aparentemente não são E o Batman não consegue se pendurar no teto Confirmado Batman oficialmente Menos ágil Do que Homem de Shatterhand Confirmado Meu, eles são simplesmente exterminadores do futuro Que parecem vagamente que tem nariz de palhaço O que... Faz sentido Faz sentido Faz sentido Afinal Batman Coringa Eu sei que Coringa está envolvido nisso aqui Porque ele estava na aventura Que eu não mostrei Porque, se eu não me engano, é só O... Enredo do primeiro filme Mais... Mais importante do que isso Estava brilhando de maneira sorr... Peraí, que raios eu faço aqui? Eu tomo um banho Ok Eu acho que você é forçado A tomar um banhozinho ali em Gosma Não foi tomando um banho de Gosma Que o Coringa se tornou Coringa Eu sinto que o Batman não iria gostar muito disso Mas, sei lá, vai ver Isso aqui é uma daquelas Gosmas Que tem efeito diferente Dependendo do que afeta ela Tipo... Nas tartarugas ninjas Tipo, não tem um monte de mutantes diferentes Porque a Gosma tem efeitos diferentes Com pessoas diferentes Provavelmente é esse tipo de coisa E o Batman provavelmente está vestindo alguma roupa Que protege ele Porque é claro que ele consegue fazer isso É por isso que ele está utilizando roxo aqui Propósito Lembra quando o Batman Definitivamente Era mais associado com a cor azul Do que a cor preta Porque definitivamente Houve uma época Em que isso era verdade Eu acho A não ser que eu esteja Completamente enganado De uma maneira vergonhosa E... Honestamente Os brinquedos do Batman que eu tinha Era Da época Batman Forever E eu tinha um Mr. Freeze Então... Ok Talvez Eu Tenha A minha visão distorcida Mas sei lá Eu ia... Isso aqui não é muito legal O que está acontecendo Correção Isso aqui é épico O que está acontecendo Ok Eu simplesmente consigo segurar o aljampa ali Ok Eu acabei de descobrir algo Que provavelmente É bem incrível para o futuro Wall jump realmente bom Hum Ok Ah Como eu não levei pancada ali? Boa pergunta É um mistério para todos Ok Novamente Eu estou tratando A eletricidade Oh Yep A eletricidade machuca A eletricidade definitivamente machuca Pode apostar Nisso Porque é verdade Hum Meu eu Não sei como lidar A adequada Iiii Iiii Ah Batman Explodindo em chamas Ah Ele explode Ele explode em chamas Desse jeito Por causa do Banho de Gosma Provavelmente É por isso que ele explode Dessa maneira Ok Isso não Os efeitos da goza Não exatamente Causam Super mutações No Batman Isso só Torna ele Volátil Quando Atingido Fatalmente Ok ok Bom Bom de se saber Bom de se saber Definitivamente Batman Provavelmente É Só vai criar Sei lá Mais alguns planos De contingência Para evitar Esse tipo de coisa Tipo Oh não Tipo Oh não Oh Porque eu estou jogando mal Eu estou jogando mal Eu estou jogando mal Eu estou jogando mal E eu provavelmente Vou perder isso aqui Hum Olha Sabe o que seria Uma coisa maravilhosa Se alguns Pera aí Deixa eu simplesmente Me preparar Para dar porradas Yeah Em especificamente Você Hum Aquilo foi ruim Oh Um soco Parece ser Hum Ok Talvez um pouquinho mais Do soco Ah KCB Yeah Soco com alcance Realmente bom A propósito Eu aprovo Mas sei não Acho que eu vou Ah Eu acho que eu sou burro Pra caramba E eu acho que Oh São necessários Três socos Ah Isso foi um game over Mas a gente pode Continuar Exatamente De onde a gente estava Então tudo bem O jogo pode estar Terminado Em teoria Mas é somente Na teoria E mais nada Hum Vou saber que você Tem Hum Bastante munição No seu arsenal Realmente legal Você pode simplesmente Dar Umas puladas Ignorando Partes das fases Hum Conforme você vai Conhecendo elas Mas é realmente legal Sem dúvida alguma Hum O Patering Eu acho que Vagamente Ah De alguma maneira Ah Funciona De uma maneira Similar Ah Do Boomerang Cutter De Mega Man Mas eu não tenho como Realmente Afirmar Controle total Disso Ah Droga Simplesmente Seguro O botão Confiante De que eu não vou Bater a cabeça No teto Hum Olha O Batman Tipo Não tem Uma Roupa isolante Porque Sei lá Eu acho que ele pode Utizar uma Fantasia Isolante Sem muitos Problemas Tipo Normalmente Para sempre Então Por que ele não Simplesmente Faz isso Normalmente Para sempre Boa pergunta Ok Realmente difícil Passar por aqui Sem ser atingido Não é verdade A não ser Claro que tipo Ah Dos caras Simplesmente Ah Colidam com a gente Mas tudo bem Tanto faz Nós passamos De um lugar Para o outro Isso conta com Um estágio Completamente Diferente Por algum Motivo O motivo É que Simplesmente É assim Que alguns Jogos de NES Funcionam Não se preocupe Me pergunto Se o Míssel Oh Oh meu Deus Olha só Para isso Míssel Sendo Útil Nem tanto Yeah Quero saber Isso aqui Hum Estou começando A achar Que isso aqui É invencível Yeah Eu acho Que é justo Batman Não pode Mirar Para cima Por suposto Nah Não tem como Isso é verdade Ok Vamos lá Mais ataques De batarangue Novamente Estou começando A achar Que esse negócio É invencível Ok Tudo bem Conhecendo Que isso funciona Dessa maneira Eu vou simplesmente Fazer isso Então Sair Então Voltar Hum Então Ficar realmente Confuso Sobre o que Raios do jogo Queria de mim Ok Tá na hora De Levar isso Na mão mesmo Ok Bom saber Que aquilo Funciona Daquela maneira É realmente importante Agora Yeah Inimigos Que atacam a gente De perto É exatamente O que eu quero Uh oh Lá vamos nós De novo Ok Iau Huh Meu Aquilo é rápido Tipo Considerando Quão devagar O baton é Aqui Sei não Como lidar Com esse Tipo de atividade A minha munição Tá ficando Bem baixa Ok Ahá Ok 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 Vamos simplesmente Dar socos Aqui Que bom que Aquele bandido Simplesmente Não consegue Atirar enquanto Ele está de pé Realmente conveniente Uh Gordon City Pode ser Uma cidade Que literalmente Uh Tem Umas Trezentas Maldições Postas Ou eu deveria Ter simplesmente Ignorado esse inimigo Bom de se saber Umas trezentas Maldições Diferentes Postas Nela Mas Os bandidos Eu acho que Parecem estar Vulneráveis a esse tipo De coisa Ok Deixa eu cair Aqui Hum Eu sobreviverei Ou seria atingido Oh Sobreviverei Chocante Mas é verdade Hum Yeah Você vai levar Umas bumerangadas Na cara Eu sinto muito Ok E você também Yeah Você Você vai levar Umas bumerangadas Na cara E honestamente Isso aqui Realmente parece Com um tipo De jogo Que Deixa confuso Um tipo De jogo Que Sei lá Teria Oh Não Em algum momento Algum tipo De Remake Feito pela WayForward Ou sei lá O que Mas Simplesmente Não é feito Porque tipo Provavelmente É bem curtinho Oh Você Só pode Estar de sacanagem Comigo Ok Aham Eu pensei Que eu pudesse Fazer um Walljumper Olha Teve várias Coisas Que eu pensei Que eu pudesse Fazer Nenhuma delas Deu certo Ok Eu Eu não sei Como Eu não sei Como Não levar Pancada Ali Eu realmente Não sei Eu gostaria De saber Mas eu Não sei Por favor Alguém Desenhe pra mim Porque evidentemente Eu preciso Ok Aqui é simplesmente Questão de Ok Você ataca Então salto por cima Então Zup E eu caio aqui E eu sou Atingido Mais vezes Do que o necessário Não é legal Ser atingido Mais vezes Do que o necessário Mas a gente vai O que raios Aquele P Significa Ok Significa Batman Evidentemente Mas tipo Concretamente Para a nossa missão O que aquilo Significa Aqui Existem Ícones Com B Que fazem Alguma coisa E não sei o que A propósito Aquilo não deveria Ter uma hitbox Tão grande Mas O que que faço Sobre isso Ok O salto Não Não Meu Eu me esqueço Completamente De Que Isso aqui Não é igual O Mega Man Você simplesmente Aperta Start Troca de arma Que que O que que eu estou fazendo Estou fazendo ali Boa pergunta Mas Quer saber Tanto faz Reset cerebral Vamos Ok Ah Eu caio fora Oh Conhecimento Ok Uma hora Eu vou passar Por isso aqui Sem Levar Um monte de pancada E vai ser Incrível Quando isso acontecer Ok Beleza Conseguimos B Conseguimos Míssel E olha Conseguir Míssel É o que eu quero Sem dúvida Alguma Consegui Todos os Mísseis Ah E eu também Provavelmente Acredito que isso aqui Deve ser um jogo Com Dificuldade Exponencial Porque Geralmente É esse tipo de coisa Que costumava acontecer Com esses Jogos curtos Você quer saber Tudo bem Exponencial Ou não Isso aqui É Difficul Qual é Dificuldade Equilibrada Para mim Se um jogo É tipo Metal Storm É um jogo Bom para mim Ok É É tão desconfortável Você Segurar O botão Por Essa quantidade Específica De tempo Vocês não tem ideia Mas eu consegui um coração E é isso que importa Ok Você pode Fazer o wall jump Nos lados Da esteira Eu pensei que você não pudesse Porque eu tentei Completamente Fracassei Mas tudo bem O que é isso É o que é isso Bom Boomerang Não vai tão longe É hora de mísseis Ok É hora de mísseis Ok Peraí Salte Tá Tudo bem É melhor ficar agachado E periodicamente Sair atacando com o mísseis Isso parece Uma bela maneira De fazer isso aqui Tipo Evidentemente Eu devo estar causando Oh Beleza Beleza Maravilha Ok E agora o que Isso Parece Algo um pouquinho misterioso Ok Aquilo não é nada Mas isso aqui é E eu absolutamente Consigo Destruir Atirando a distância Ok Também parece Que eu Provavelmente Posso chegar lá Encher Aquele Sei lá o que De porrada Uou Hum Tipo Isso Ok Não O que Eu fui atingido Ok Quero saber Palhaço Uou Você Uou Para Hã Ei Hum Hum De fato Parecia que tudo Estava indo bem Ah então não Tipo Ah Qual é Porque você Eu Eu tenho que chegar ali E dar uma porrada nele É simplesmente a realidade Só que Eu não consigo Ah Não Não Eu tenho que dar uma saltadinha Yeah Não Tão perto E tão longe E tão Sem munição Ok Se é isso Que eu preciso fazer Eu vou Levar Isso As minhas Próprias Mãos Hum Ok Possível Definitivamente Ó Qual é Mas Sem você levar Pancada Parece Não exatamente Possível Ok Meio que tem um padrão Específico ali Mas Ok Hum Qual é Desse padrão Eu realmente Não sei Mas Ok Simplesmente Chegar aqui Beleza Chegar ali Hum Metendo porrada Funciona super bem Mas Isso aqui É genuinamente difícil Ok Deu uma porrada E agora Cá fora E é Simplesmente Chega dando porrada No ar Provavelmente Absolutamente Não ficaria idiota Tipo Num jogo Com gráficos Mais definidos Tipo Absolutamente Não seria estúpido Batman Dando essas Porradas no ar Em algum Arkham De maneira Alguma Você só tinha que dar Tipo Quatro socos Naquela coisa Ah Oh meu Deus Ele disse a coisa Do filme Então Aquilo foi curto Aqui Oh Que cutscene Sem dúvida alguma O que O que A gente acabou De destruir O que Raios Era aquela Máquina Tchau Tchau